Gente, a conquista da Libertadores pelo Flamengo nesse sábado não foi só de alegria para os torcedores do Mengão, não, viu? Tem vagabundo que resolveu roubar um carro de um trabalhador para comemorar o bicampeonato da América nesse sábado. É, meu amigo. É, só que esse aí vai sentir muito cheirinho, sabe aonde? Rodou, miserável! Isso, lá na Papuda. Lucas Móblei, tá aqui já, na tela. O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui na primeira DP. Esse foi o destino de um peba que roubou um carro em Taguatinga. Ele não contava com a ação da Rotam, que estava pelo caminho. Os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Era por volta de 9 horas da noite. A vítima estava chegando para trabalhar ali em Taguatinga Centro. Foi aí que três homens acabaram abordando ele quando ele estava neste veículo aqui. Eles colocaram a arma na cabeça dessa vítima e pediu para que ela só passasse para o banco de trás. Eles chegaram e me abordaram, anunciou o assalto. E por um momento eu achei até que fosse brincadeira, porque no local onde eu estava não... Raro acontecer esse tipo de coisa, né? Aí realmente era um assalto. Um deles estava armado, né? Ele me colocou a arma. Um falou para eu passar para o outro banco. O outro, acho que, graças a Deus, ele pediu para eu sair e me jogou para o lado de fora. Tive para sair e me jogou, na verdade, né? Me puxou, me jogou para o lado de fora, pegou o carro e sumiu. Agora, bem agressivos aí estavam... Como é que eles estavam? Muito agressivos, verbalmente. Xingavam bastante? Xingavam, falavam alto, bravo, nervoso. E o que eu falei para eles? Não pode levar tudo aí. Leva carteira, tem celular, leva tudo aí. Sobe e deixa. Foi o que eles fizeram. E foi aí que os bandidos fugiram no veículo, sem deixar rastros. Equipes da polícia militar foram informadas do ocorrido. Rapidamente, em um intervalo de apenas duas horas, o veículo foi localizado no Guará. O PEBA estava de boa, com o carro parado, sozinho e encostado. Ele roubou, junto com mais dois outros meliantes, um veículo em Taguatinga. E a nossa equipe, que é a Rotam Alpha 02, patrulhando na área do Guará, conseguiu localizar o veículo. E ele estava encostado no veículo. Ao visualizar a viatura, ele demonstrou excessivo nervosismo, foi abordado. E aí, a vítima o reconheceu, trouxemos aqui para a primeira DP. Foi tu ou não foi? Foi eu não. Tu estava onde na hora do crime? Não tem nada para falar, não. Já estou na pôr de membro, estou na pôr de membro, vou puxar e é de seguinte. É isso aí. Como é que tu usou hoje a droga, Felipe? Não usei nada não, senhor. Não uso droga não, senhor. Só bebo cachaça mesmo e é de seguinte, já caí na pôr de, né? Tu estava no jogo do Flamengo? Estava sim. Flamenguista ou não? Flamenguista. É? Ficou feliz e aí foi meter umas fitas? Foi não? Mas bebeu todas, né? Porque o cheiro de álcool. E como é que foi? Tu chegou já anunciando o assalto? Já tem passagem? Tenho sim. Deu o quê? Trafego, posto, 5-7. Tudo maior? De melhor. E agora, de melhor, tu tem o quê? Nada. Primeira vez, e rodando? Primeira vez. Dezenove anos? Dezenove. Tinha uma arma de fogo que nós não conseguimos localizar, provavelmente estava com um dos outros dois que nós não conseguimos localizar e segundo a vítima eles foram bastante agressivos. Queriam inclusive levá-la no carro, só que ele conseguiu na hora sair e levaram só o carro. DF Alerta, a Real, sem caô. hir recolha. Váá-las, qual é? Vá-las, algum quarto. Sous-titrage. Saq-cios ra. Saq-cios ra. Saq-ah-おお. Saq- publishing. Saq- Estaq- Caq-toi. Saq-ca-taq. Saq-ца. Obrigado.